Fala galera! Beleza? Aqui que tô falando o Anofaxo, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui novamente com o Crashverse, galera, pra eu evoluir mais um pouquinho aqui nessa série que tá bem bacana. Tô gostando bastante do jogo, é um jogo bem bacaninha, só que eu tô sentindo que ele não é muito longo não, cara. Tô sentindo que ele não é tão longo e não tão aberto quanto o Minecraft. Ah, mas ele também tá na versão beta, se não me engano. Não lembro se é alpha ou beta. Tá em desenvolvimento ainda, então tem muita coisa pra aparecer aí. Galera, do último vídeo pra agora, o que eu fiz? Eu fiz essa base aqui, algumas escadinhas e alguma dessas... Esses tronquinhos aqui, cara, que é tipo a cerca. Pra tentar fazer meio que uma casa na árvore mais bacana, tá vendo? Aqui, ai, essa escadinha é meio estranha, a gente tem que passar ela. Mas beleza, aqui é o chão, o chão é de bedrock, porque eu achei mais bonita a bedrock. Isso aqui é a escada, deixa eu mostrar pra vocês a receita. Deixa eu mostrar pra vocês a receita da escada e da fence. Vamos ver aqui. Então a gente tem aqui, essa receita da escada é simplesmente wood rod, que você faz no processor, com twin. E a receita da fence também é basicamente a mesma coisa, só que tem slab também no meio. O que a gente vai fazer agora, cara? Eu fiz alguns baús, pá. Eu vou fazer algumas vidraças aqui pra gente fazer o esquema da... Dá... Nossa, eu fiz muita. O esquema da... Deixa eu fazer mais. O tronco aqui. O esquema dá pra casinha. O que eu tô fazendo também? Eu tô usando pra lateral, vou usar esse aqui, que é o wood wall. É bom que você faz render bastante o tronco, porque você transforma slab e cada tronco dá 4 slab. Cada 2 slabs dá 8 desse cara aqui, entendeu? Então, tipo, multiplica muito. E dá pra fazer parede muito fácil aqui. O que mais que a gente vai precisar fazer hoje, cara? O que eu quero fazer? Eu quero fazer a cama, que eu não entendi como é que funciona ainda. A porta, que é bacana também. Ó, a gente tem escada de pedra. Legal, mas eu quero fazer as coisas de madeira. Temos aqui a porta, a cama. Ah, legal. Pra fazer a cama, a gente precisa fazer Sherwood Leafs. Deixa eu pegar aqui um pouco de... Ah, eu tenho aqui. Vamos colocar aqui no processor. Se a gente processar as folhas, a gente consegue fazer esse cara aqui, que é Sherwood Leafs. Esse cara aqui é tipo feno, galera. É palha. É meio que palha. E você consegue fazer bastante coisa com ele. Vamos fazer alguns aqui. Outra coisa que a gente precisa fazer, eu preciso fazer uma arma nova, pessoal. Porque minha arma é pro babau. Então eu quero já fazer uma arma de obsidian. E eu tenho tudo aqui que precisa. Eu só preciso fazer a Stone Rod. Então vamos fazer aqui. Fazer alguns slabs aqui. Deixa eu coletar o que tem aqui. Bacana. Acho que eu já consigo craftar algumas coisas aqui. Beleza. E dá pra fazer armadura de obsidian também. Eu acho que eu tenho tudo pra fazer armadura de obsidian. Bacana. Bacana. Eu peguei bastante daquele negócio de crab aqui, ó. Acho que tá mais aqui, ó. Cadê? Ah, tá aqui. Eu peguei bastante negocinho de crab. Acho que a gente vai conseguir fazer tudo. Deixa eu só processar aqui. Deixa eu processar mais algumas. Algumas pedras aqui. Eu acho que dá pra gente fazer também. Além do negócio de obsidian, a gente consegue fazer. Processor. Isso aqui. Obsidian slab. Eu preciso ver como é que faz obsidian slab. Eu preciso pegar limestone. Acho que limestone eu tenho por aqui. Ah, tem limestone aqui. Bacana. Deixa eu ver como é que faz obsidian slab. Se eu jogar isso aqui... Ah, eu consegui fazer obsidian slab. Então tá tranquilo. Beleza. Deixa eu coletar isso aqui. Vai dar pra evoluir bastante coisa hoje, galera. Eu acho que eu nem vou precisar sair muito da base aqui. A gente vai construir a lateral e tudo mais. Belezinha. Beleza. Tem bastante. Stone slab aqui. Vamos mandar fazer alguns stone... Stone rod. Bacana. Beleza. Vamos puxar fazendo... Eu queria fazer um beacon também. Cara, dá pra fazer um beacon, velho. Que bacana. E abriu pra gente aqui também um teleporte. Que eu não sei como é que faz. A gente precisa de magnetite. Magnetite eu peguei lá daquele bicho lá do caranguejo. A gente conseguiu pegar magnetite. Mas vamos focar em alguma coisa primeiro. Primeiro, vamos fazer a nossa arma, cara. O que tá faltando pra fazer a arma? Stone rod. Já deve estar pronto aqui, ó. Stone rod aqui. Beleza. Peguei aqui. Vamos fazer aqui a nossa obsidian sword. Beleza. Vamos coletar aqui. E vamos ver a cara dessa arma aqui, mano. Já abriu. Já abriu pra gente ler a receita da próxima arma. Tá. Beleza. Peguei aqui. Deixa eu pegar ela na mão aqui. Oh. Bacana. Já começam a ficar mais bonitos os itens, né, cara? E deixa eu ver a receita da próxima arma aqui. O que a gente tem pra fazer? Iron bar. Uh. Uh. O negócio tá ficando mais em cima. A gente vai conseguir fazer uma espada de ferro. Só que a gente tem que achar ferro primeiro. E a gente tem que achar esse mirror eye. Provavelmente a gente vai ter que explorar mais fundo as montanhas pra achar isso aqui. Beleza. A gente consegue fazer também armadura de obsidian, cara. Vamos fazer aqui armadura de obsidian. Fazer esse. Esse. Tá meio lagado o servidor. Esse. E... Ih. O que que tá faltando? Ah, tá faltando o rod. Vamos fazer mais uma... Mais uma pedra. É mais uma... Coisa aqui. Beleza. Aqui já processou. A gente tem que ir pro obsidian slab. Bacana. Aqui com obsidian slab a gente consegue abrir o quê? Ah, eu preciso fazer mais obsidian slab. Vamos fazer mais... Pega nada. Vamos fazer mais obsidian slab. E galera, pra fazer obsidian assim, obsidian ingot, você simplesmente joga obsidian aqui, ó. Você joga aqui na fornalha, que é o negócio que a gente já abriu, e manda cozinhar. Que a forja, né? Não é fornalha. Manda cozinhar. E deixa cozinhando aí. Esses processamentos, eles demoram um pouco mais do que no Minecraft normal. Do que no Minecraft, né? No Minecraft normal, isso aqui nem é Minecraft. Do que no Minecraft, mas é bacana. Beleza. O que que a gente tá precisando aqui? Falta rod. A rod, eu acho que eu já tenho aqui. Beleza. Tá processado aqui. É por isso até que eu fiz dois processos. Provavelmente eu vou fazer mais máquinas dos outros. Só a crafting table aqui não. Porque a crafting table, ela é rápida de... Ela grafita os negócios muito rápido. Talvez mais pra frente ela vai demorar mais. Ah, meu inventário tá cheio. Vamos lá. Ai, caraca. Eu preciso fazer mais baú. O que que eu posso jogar fora aqui? Que eu não vou usar. Tá. Obsidian eu vou usar. Limestone. Isso aqui. É... Eu não sei o que que é. É coral. Vamos guardar também. Tá vendo? O magnetite tá aqui. Guardar mud aqui também. O mud dá pra fazer alguma coisa com ele, mas eu não sei ainda como é que é. Beleza. Vamos conseguir fazer aqui. Ah, deixa eu... Trocar minha armadura aqui. Ah, tá. Eu tenho que pegar a armadura primeiro. Collect items. Beleza. Preciso liberar um inventário ainda. Ah, vamos precisar fazer mais baú. Deixa eu guardar. Isso aqui. Isso aqui eu não vou usar por enquanto. Isso aqui é drop de bicho. Beleza. Então, deixa eu pegar aqui. Coleta. Ó, já abriu também armaduras de ferro pra gente dar receita. Só que precisa dessas outras coisas. Eu preciso descobrir como que a gente vai achar isso aí. Mas com essas armaduras de obsidian e tal, a gente provavelmente vai conseguir explorar o negócio mais a fundo. Deixa eu trocar. Peraí, troca certo. Troca o capacete. Peraí, capacete primeiro. Ah. Armadura, peitoral. A luva é aqui. E o negócio da perna é aqui. Ah, fiquei mais bonito. Fiquei mais bonitão, mano. Depois eu preciso fazer mais baú, cara. Porque o negócio tá ficando apertado aqui. Então, galera. Eu vou começar a construir a casa aqui. E deixar um negócio mais bacana pra vocês. Assim que eu tiver alguma coisa diferente pra mostrar pra vocês, eu volto. Beleza, galera. Construímos aqui nossa primeira casinha. Eu já puxei os negócios lá de baixo. Então, se você olhar aqui embaixo, não vai ter mais nada. Mas ela tá meio escura. Um pouquinho. Tá sem porta, tá sem nada. Eu fiz, tipo, uma sacada aqui. Aqui vai ser minha casa mesmo. E vamos lá. Vamos pra que interessa, né, cara. Vamos começar a fazer as coisas que interessam aqui. Eu preciso fazer a primeira coisa. É uma cama. Então, vamos pegar aqui. Eu tinha deixado isso aqui aqui. Eu vou precisar. Então, eu preciso também de... Stone Rod. Vamos lá fazendo outro, cara. Por isso que tá livre. Vamos lá fazer aqui. Fazer mais alguns aqui. Beleza. Negócio processando. A gente vai fazer o que aqui dentro, cara? Uma coisa que a gente tem que fazer que a gente não fez ainda também. É esse cara aqui. O que tá faltando? Limestone. Limestone eu guardei. A gente já pode fazer ele. Esse aqui é limestone? Não. Esse aqui não é limestone. Limestone é esse cara aqui, ó. Bacana. Depois a gente pode ver o que a gente já vai conseguir coletar com esse cara. Tá. Vamos ter que descobrir, cara. Esse jogo é bastante... Tem bastante coisa que a gente tem que descobrir. Então, a gente coleta aqui. Uou. O que que apareceu aqui? Advanced Distractor. Bacana. Esse cara aqui é um desse aqui avançado. Beleza. Então, vamos trocar. Opa. Vamos trocar aqui nossa Mining Cell. Tirar de pedra. Pegar de Obsidian. Eu tô guardando os equipamentos obsoletos aqui. Pra gente ter uma história. Tá vendo? Tá tudo aqui. Bacana. O que mais que a gente quer fazer, cara? Eu quero fazer um beacon desse aqui. O que que a gente precisa pro beacon? Glass, Stone Rod. O Glass eu guardei o Glass aqui. E Stone Rod tá fazendo aqui. Beleza. Tem Stone Rod aqui. Tem Stone Rod aqui. Bacana. Vamos fazer algumas pedras. Mais um slab aqui. Vamos fazer bastante slab. Bastante slab. Isso. É que eu vou fazer mais slab de madeira. Bastante slab de madeira. Porque a gente sempre usa isso aqui, né, cara? Então, beleza. Tranquilo. Dá pra gente fazer o beacon já. Eu tô curioso pra saber o que esse beacon faz, cara. Beleza. Abriu mais algumas coisas pra gente. Não, abriu nada. A gente tem esse teleporter também, cara. Esse teleporter. Eu tô curioso pra saber o que que faz esse teleporter. Depois tem que fazer mais Obsidian Slab. Depois a gente deixa o teleporter pro próximo episódio. Então, vamos pegar aqui o beacon. Será que o beacon tem o mesmo efeito do beacon no Minecraft? Pra gente achar as coisas? Ah! Beleza. Uma marcação. Bacana. Dá pra interagir com esse cara aqui? Não, eu tô interagindo com a forja. Não, esse cara aqui não dá pra interagir. Ah, eu consigo pegar ele de volta. Então, ele é só um esquema pra gente achar a nossa base de longe. Olha que bacana. Bonito, cara. É bonito. O beacon é bonito. Beleza. É a função do beacon mesmo, né? A função do beacon é justamente essa aí. O que que é demais que a gente precisa fazer? Eu quero fazer um negócio diferente aqui. Eu quero fazer essa lâmpada aqui, ó. É diferente da tocha. Eu quero fazer essa lâmpada aqui. Eu não sei quantas faz duas. Vamos craftar ela, porque ela é bonita. A gente precisa de Wood Rod, Stone Rod e tal. Vamos coletar ela aqui. Vamos usar essa lâmpada pra dentro de casa. Deixa eu ver como é que ela é. É, ela é mais bonita. Vou craftar mais... Mais duas. Deixa eu craftar mais duas aqui. Eu preciso pegar mais. O que tá faltando? Acho que é o Wood Rod. Cadê? Faltava pra processar aqui o Wood Rod. Beleza. Vou coletar esse cara aqui também. Belezinha. Vamos lá. Vamos continuando aqui. Opa. Apareceu mais coisa aqui. Ah. Dá pra fazer coloridinha. Gas Lamp. Pô, isso aqui é legal, mano. Isso aqui é legal. A gente precisa de fóssil. Ah, bacana. Eu vou fazer uma dessa aqui. A gente precisa de Obsidian... Obsidian... Coisa? Eu acredito que seja de Slab fazer Obsidian Rod. A gente precisa de fóssil. Fóssil, fóssil. Eu acho que eu tenho fóssil... Cadê o fóssil? Aqui. Ah lá, bacana. Eu tenho dois fóssils que eu preciso pra receita. E, cara, tem muita coisa. A gente tá descobrindo muita coisa hoje, cara. Descobrindo muita coisa hoje. Eu quero fazer essa Gas Lamp. Tá, deixa eu ver como é que tá. Tá, isso aqui eu vou precisar. Tá, beleza. Isso aqui. Nossa, demora pra caramba. Tá, deixa eu enquanto tá processando. Vamos fazer outras coisas aqui. A gente tem mais coisas pra fazer. A gente tem... Não, não quero isso aqui. Jornada de pedra e tal. Uma mesinha. Tá, a gente quer fazer a porta. A porta eu vou fazer... Uma... Duas... Duas... Três. Beleza. O que tá faltando pra cama? Nossa. Já acabou o Sony Roy de novo, mano. Mas que coisa. Vou mandar craftar um monte aqui. Tá, vamos coletar as portas. Por que que eu peguei três portas? Na porta eu vou colocar uma aqui e duas aqui, ó. Uma aqui e uma aqui. Não. É, olha. Que bonito. Ela só ficou o contrário. Será que dá pra inverter ela? Não sei se dá pra inverter ela. Será? Deixa eu tentar pegar ela de volta. Tá, interage com a porta, filho. Fecha a porta. Fechou. Deixa eu colocar ela aqui, assim, ó. Não. Ah, deixa eu colocar ela assim, ó. Deixa eu ver. Ah, moleque. Ah, é que abre uma pra cada lado. Mas não dei problema. Mas deu uma função que eu queria. Eu queria esse espaço aberto todo aqui pra eu passar. Deixa eu ter uma porta fechada, outra aberta. Deixa eu coletar os oposimentos que eu tenho aqui. Beleza. Tá, o fóssil tá aqui. Tá, vou coletar isso aqui. O que é que isso aqui eu quero fazer? Obsidian Rod. Ué? Vai, filho. Ô, lag. Caramba. Lagou tudo, mano. Abriu aqui. Ah, tá aqui os slabs. Por isso que eu não tô achando. Lagou não. Disfarça, galera. Eu quero transformar isso aqui. Isso. Em Obsidian Slab. Bacana. Bacana. Deixa eu ir processando aí. O que mais que a gente tem que fazer aqui? Temos que fazer uma cama. Caraca, tem uma porta de pedra, mano. Cara, é mais bonita a porta, mas não quero. Eu quero uma cama. O que tá faltando? Stone Rod. Tá aqui. Peguei. Vamos fazer a nossa primeira cama. Olha que bonito, cara. Olha que cama bonita. Tem evolução pra cama também? Não, a cama não tem evolução. Vamos coletá-la aqui. Acho que a cama não tem cama de pedra. A cama tem que ser de madeira. Coleta, filho. Beleza. Deixa eu colocar aqui. Olha que bonito. A gente consegue dormir? Olha só decorativo. Então, eu acho que é só decorativo esse negócio. Ah, mas é bonitinha, né, cara? O que mais que a gente consegue fazer? A gente consegue... Ah, tá ficando bonita a nossa casa. A gente consegue fazer mesa. Crafting table. Aqui. Consegue fazer uma mesa. Olha lá, que bonito. Deixa eu coletar a mesa aqui. Coleta, filho. Beleza. Mesa. A gente vai colocar a mesa aqui. Ah. Bonito, bonito. Tá ficando bonita a nossa casa, cara. Agora a gente tem uma verdadeira casa na árvore. Só tá faltando o telhado, pessoal. Porque eu só coloquei o fechamento, mas eu não coloquei o telhado. Eu tenho telhado pra fazer dessa forma aqui, ó. Esse telhado é bacana de fazer. Só que eu não tô querendo gastar muito B-Walks ainda. E eu tenho que pegar mais disso. E isso aqui vai só dar um trampo do caramba pra colocar. Então eu não tô com muita pressa. Oh, tem cadeirinha. Eu quero cadeirinha também. Também quer cadeirinha. Eu quero ficar umas rods aqui. Deixa eu pegar esse cara aqui. Que é o que a gente tava precisando pra fazer. Ahn... Quero alguma coisa aqui pra cima. Ah, gaslamp. Temos tudo aqui que a gente precisa. Fósforo você acha no coisa. O glass é a mesma coisa no Minecraft. Você pega a areia e põe na fornalha. E... Obsidian Rod. Vocês acabaram de ver como é que faz. O Coal também vocês viram no último episódio. Como que faz. Beleza. Cadê as lâmpadas? As lâmpidas. Ah, vem duas também. Então vamos colocar aqui. Ah... Essa aqui sim é bonita, mano. Essa aqui é bonita. Essa aqui já é bonita. Mas essa aqui é presença, cara. Essa aqui é presença mesmo. Nossa, nossa casinha tá cada vez mais bonita. Deixa eu fazer aqui. O que mais que a gente pode fazer? Cadeirinha. Cadeirinha bacana. Cadeirinha bacana. Deixa eu pegar aqui. Ai, calor. Cadeirinha. Olha que bonito. O que é isso? Woodstool. Eu não sei o que é um stool, mas beleza. Vamos pra fazer a cadeira. Também quero fazer um desse woodstool. Eu acho que é uma bancadinha. Não sei. É um banquinho. Não sei. Vamos pegar aqui. Beleza. Vamos colocar a cadeira... Aqui sim não. Não. Nossa, que isso? Vou colocar a cadeira... Cadê a cadeira? É daqui pra cá, assim, ó. Ah, agora sim. E o banquinho? O banquinho, deixa eu ver. Deixa eu ver como é que é o banquinho. Cadê o banquinho? O que? O banquinho, vou colocar ele... Ah, o banquinho mesmo. Que bonitinho. Olha lá, que bonitinho. Deixa eu... Vou pôr isso aqui em outro lugar. Por aqui, assim, ó. Olha lá que belezinha. Agora nessa casa começando a tomar forma. Olha que bonita. Tá toda decorada. Tudo bonitinho. Beleza. E galera, eu acho que tá tranquilo pra hoje. Decoramos bem a nossa casa. A gente fez bastante coisa hoje. Na verdade, a gente focou mais em construção. Opa, bookshelf. A gente focou mais em construção aqui. Entender como que funciona... Essas coisas. Que isso? Olha, mano! É vazinho. Que da hora, velho. Nossa, tem muita coisa bacana nesse jogo, velho. Muita coisa bacana. Mas eu tô vendo que é mais focado em construção. A gente tem que explorar, cara. A gente tem que explorar pra conseguir pegar mais as coisas. Focar em evoluir os equipamentos. Porque a gente já tem o equipamento de obsidian. A gente fez hoje. Mas não foi pra lugar nenhum. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Estamos aqui na nossa casinha na árvore. De verdade, agora. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí embaixo. Se você gostou mais ainda, favorita esse vídeo. Que vai me deixar muito feliz. Se inscreve no canal. Se inscreva. Porque eu trago muitos vídeos de Minecraft. Essa série... De Minecraft também. Porque essa série aqui não é de Minecraft. É de Quartver. É um joguinho bem parecido com Mine. Só que é outra coisa. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que compartilhem o vídeo até aqui. Um grande abraço. E... Fui!